Unrecorded é fake e acho que posso provar... Mas aí ele... Vocês viram? Vocês viram? Esse rolê aqui? Desse jogo? Entre... As possibilidades de ser um jogo Extremamente realista? Primeiro! Que ele apontou aqui é o Guto, baseado em absolutamente nada Se for um jogo mesmo Eu não acho legal Eu não acho legal Eu acho que é um nível de realismo ali Eu, especialmente Entre eu jogar e não sei o que Eu acho que é um nível de realismo que... Querendo ou não, a gente vai chegar nesse nível de realismo Por mais que esse vídeo seja falso ou não Eu acho que a gente não precisa De verdade, assim Eu acho que não precisa Por mais que esse seja mentiroso A gente vai chegar nesse momento Que vai ter realismo desse jeito E não... Pra mim não é legal Eu não acho que é legal Eu não acho legal E com certeza não deve ser legal Sei lá É uma realidade ali muito... Muito... Uma realidade muito real Sei lá, esquisita Mas vamos ver esse vídeo aqui Que o Gaveta vai... Ele diz que o recorde é fake E acha que pode provar Vamos ver Mas aí ele... Olha esse... Olha esse frame aqui Olha isso Textura carrega assim Textura não carrega assim não Tem um filtro de After Effects que faz isso Olha aí Detetive audiovisual Olá pessoas, tudo bem com vocês? A gente mal criou esse quadro detetive audiovisual E nós já temos o maior desafio até então Esse é brabo Esse é brabo Que assim É um vídeo polêmico Ele tá gerando muito falatório em torno dele Que é esse gameplay unrecorded Um jogo aparentemente que apareceu na Steam Em desenvolvimento O cara que tá desenvolvendo isso Soltou um vídeo no Twitter E ele é tão realista Tão realista Que as pessoas estão duvidando Se é verdadeiro ou se é falso Aqui na Gaveta Filmes Tá tendo essa discussão Sabe? Um tá achando que é verdade O outro tá achando que é verdade E assim Se a gente que trabalha com isso Tá achando isso Cara, o negócio é brabo mesmo Eu confesso que quando eu vi o vídeo Eu falei Cara, eu quero gravar E eu quero falar que é fake Eu acho que é fake Eu acho que é um vídeo Que o cara simulou Só que conforme eu tô revendo Eu já não sei Eu tenho indícios Do porquê eu acho que é fake Mas ao mesmo tempo Existiram outros indícios Mostrando do porquê seria real Vamos ver O vídeo original é esse daqui Olha isso Simula aquela câmera Uma GoPro Um bodycam, né? E eu tô começando a achar Que isso daqui é real Por alguns motivos, tá? Primeiro que é um cenário qualquer É um cenário típico de airsoft De paintball Mas até a câmera Ela vai fazendo essas compensações De exposição Que são típicas de câmera Que as câmeras de jogos Tentam fazer Mas nunca fica igual Não fica errático Que nem essa daqui, sabe? Com esse desfoque aqui Não pegando os detalhes aqui Dos galhos, por exemplo Porque não existe megapixel suficiente Da imagem pra gerar esses galhos aqui Você não tem megapixel suficiente Então ele faz só um borrão Pra não ter os galhos Porque cada galhinho daquilo ali É um desenho a mais Então a imagem ficaria muito pesada Pode ser também culpa Da compressão do vídeo Que foi pro Twitter Esse jogo tá na Steam? Tá, tá na Steam Mas com o mesmo tipo de compressão E pra quem se lembra do vídeo Que eu falei Como se produzem vídeos fake O pessoal se aproveita Da baixa qualidade dos vídeos Das mídias sociais Tal Tem todo esse lance Cara, mas tem uma compensação De luz aqui Olha pra cá Conforme ele vai entrando Olha lá Dá aquela estourada ali E tal Outra coisa nesse vídeo Me faz acreditar Que ele seja fake É a movimentação errática Tanto da câmera Quanto da mão Ela não segue um padrão Do tipo Um personagem pré-programado Por mais que seja uma pessoa Mexendo o mouse Inclusive eu acho Que a movimentação Não parece com uma movimentação De alguém que mexe o mouse Na gaveta Olha esse daqui Olha esse salto aqui Isso daqui pra mim Pode ser tipo um time remap Me parece um time remap É uma pessoa que tá filmando Tá vendo? Ela dá uma acelerada no vídeo Eu já fiz um vídeo aqui Sobre time remap Eu fiz até com os exemplos Do Vindizio Se acelera umas partes Acelera outras O que eu estava acreditando É que a pessoa fez inserções digitais Por cima Como por exemplo Botou aqui um HUD Eu tava achando inclusive Que essa lanterna aqui Era digital Ainda acho Isso levando em consideração Se for uma filmagem Antes de eu continuar Essa análise aqui Por que eu fico na dúvida? Porque eu já errei Como é que eu errei? Eu já fui colocado em dúvida Com uma coisa Chamada gibaro E uma técnica de 3D De animação assombrosa Ainda acho que é filmada Aquela itagem Eu acho E aí vieram os caras Mostraram o projeto O wireframe e tal 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 A gente viu que era 3D E explodiu a cabeça de todo mundo Mas aquele projeto É um projeto de várias pessoas É dirigido pelo Alberto Miel O cara que esteve envolvido Em Aranha Verso O cara mega reconhecido Da indústria Da arte Além de uma equipe gigantesca Com o cara Não sei se vocês viram Esse episódio de Love for Robots É assustador Você está me falando Que um cara sozinho O nível no caso de Para um jogo indie Conseguiu o mesmo nível De realismo O meu desconfiômetro Já bateu no teto É possível Assim A tecnologia Ela está se desenvolvendo Ele está falando Que fez isso aqui Com o Unreal Mas uma coisa Que eu posso dizer Para vocês É A movimentação da mão Ela não me parece Jogo programada Não sei o que Ela é completamente Errática Ele vai movendo De uma forma Completamente sem padrão O que me faz crer Que é uma mão De verdade Ah mas Não dá cara de 3D ou não Cara você pode botar Um filtro por cima Ou não E você jogar nesse lado Que você não sabe dizer Se é real ou não é Mas a movimentação Sem dúvida É no mínimo Um mock-up E nisso eu vou concordar Com a Chloe A Chloe Ela colocou no Twitter Falando sobre isso aqui Ela está levando para o lado Que é realmente Um gameplay Mas ela acha que a movimentação Provavelmente ele fez um mock-up Para fazer a movimentação Da mão O mock-up é quando você pega A movimentação De um ser humano Faz a captura de movimento Motion capture Tá ok Ok Só o mock-up Dá para entender melhor Eu acho que a movimentação Da câmera também é a mock-up Se for 3D Tá Essa movimentação errática Vai para cima A gente não mexe o mouse assim O movimento do mouse Quando você vê um gameplay É um pouquinho diferente Esse parece mais Um movimento de captura de movimento Aí você fala Ah mas tem um personagem aqui Que morre Tá vendo E esse personagem parece 3D Sim Eu até diria que esse personagem É 3D mesmo O que não impede nada De colocar um personagem 3D Em cena Pelo amor de Deus O seu celular faz isso O que tinha de gente Caindo naquela pegadinha Do cachorro Que via um carro Um trem Alguma coisa passando Isso dá para fazer Inclusive ele projeta Zero sombra no chão Ele está por cima ali Do cenário Está vendo Essa porta parece Até digital Está vendo O movimento O movimento errático Essa parte aqui Essa parte aqui Para mim Aqui realmente parece 3D Aqui parece 3D Parece textura de 3D O bravo é o seguinte Quando a pessoa faz uma pegadinha Se o cara é muito esperto nisso Ele começa a misturar Lembra quando eu falei Do Stephen Curry fazendo cestas O que deixou o negócio mais realista Ele tinha cesta de verdade E cesta falsa no meio Quando você começava a achar Que você estava descobrindo O cara fazer uma cesta de verdade Que o cara realmente é sinistro Então você nunca fica sabendo Exatamente quando é real Quando não é Nesse caso aqui acho que tem muito isso O cara pode estar misturando Cena que é digital de fato Com cena que é verdade de fato E causa essa confusão mental Isso aqui para mim é uma filmagem Eu não consigo identificar em nada aqui Algo que me pareça digital Que pareça um 3D Inclusive a falta de resolução no vitral aqui Tanto pelo brilho Quanto a falta de megapixels Faz o negócio ficar desconstruído Da forma que uma câmera deixaria Essa parte aqui E essas partes aqui O motion blur parece ultra realista E aí você pode adicionar um elemento digital aqui Que é o drone Vai vir um drone para cá Bota ali Aqui ó Inclusive se você olhar aqui no canto Você vai ver o pedido de like desse vídeo Eu pesquisei sobre esse assunto Para fazer esse vídeo aqui Você vai recompensar o nosso esforço Nesse mês de vera Caralho eu estava levando a sério ainda Que era o pedido de like dentro do negócio Todo dia Deixa o like para recompensar o nosso esforço Enfim O que acontece Esse vídeo aqui Ele me bota muito em dúvidas Ok Agora esse cenário aqui está parecendo digital Está vendo O meu primeiro chute Só vendo esse vídeo aqui É que pode até ser um cenário 3D virtual Mas o cara está usando motion capture Não é um mouse mexendo É uma captura de movimento E a mão é real Porra o cara bota a mãozinha correndo na frente Sabe assim Sei lá Olha lá Para mim essa mão ela é real Pode não ser E óbvio Eu posso errar Inclusive eu não sou um cara Que sabe o canal de Milton alega ser o responsável Pela animação Da gameplay que vimos Tá ele animou as mãos Não foi mocap De Unreal Engine Nada desse tipo de coisa Mas Caralho Tá um pouco diferente Tá um pouco diferente Tá um pouco diferente Tá diferente De Unreal Engine Nada desse tipo de coisa O dedão A arma tudo bem ser diferente Tipo que dá para trocar o modelo Mas digo até da movimentação do dedo Esse dedo não cruzou assim Daquele jeito Mas Esse vídeo gerou discussões Gerou discussões Gerou posts Tá rodando a internet isso aqui Muitas pessoas me marcaram Nesse vídeo aqui Ele tá como um jogo Que vai ser lançado na Steam E você fica Pô Será? Aí na tentativa De aumentar Esse burburinho E tal 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 O criador Esse tal de Alexandre Spindler Alexander Spindler Ele postou um making of Aí que foi o lance Para mim E aí ele posta Esse vídeo A princípio do Unreal Navegando no que seria O negócio 3D do Unreal Ó Olha lá Parece uma movimentação De que quando você está Setando o cenário 3D Eu não estou vendo o mouse dele Navegando ali no meio Mas Convenhamos Isso daqui é perfeitamente Plausível de se criar Com o gimbal também Ainda mais acelerando O movimento Não tem nem o líquido ali Alguma coisa Parada São só coisas estáticas Não dá pra saber Só estou vendo uma coisa Que está em movimento Líquido Um ser humano que seja Porém Se dentro da Unreal Ela estiver fazendo Esse tipo de iluminação Aqui é meio assustador Saber Porque Assim Porque especificamente Essa Não tem nem o líquido ali Alguma coisa parada São só coisas estáticas Essa compensação de branco Não dá pra saber Pra tentar Iluminar É uma coisa Específica de câmera Da luz Entrando no sensor A gente Como ser humano Não visualiza isso Então talvez Uma mecânica Tão apurada Nesse nível Pra parecer uma câmera Não seria o ideal Dentro de um jogo Já que ela Já que Não quer que pareça Uma câmera Quer que pareça Uma pessoa visualizando E pra mim Essa é a parte mais estranha Tipo Por que você está simulando Uma câmera 100% Só estou vendo Uma coisa que está em movimento Líquido Um ser humano que seja Sei lá Um ser humano em movimento E ele mexendo rápido assim Tá E aí depois Quando ele vai mostrar o vídeo Olha lá Tá rolando de novo Play Com uma cara de vídeo Absurda Uma cara de vídeo Absurda Olha o lance que eu falei aqui Da falta de resolução Essa parte da iluminação É o que me pega Da falta de resolução A iluminação E a compensação de branco Tipo Não faz sentido ter isso Dentro de um Dentro Nesse nível Nesse estilo Dentro de um software Pra game Sendo que a gente Não vê isso dentro Quando você Né O game quer emular Uma pessoa visualizando Nesse contexto Na vida real Nosso olho não faz isso Quem faz isso é só câmera Tipo Não entendo porque Teria que gastar Isso aqui seria um Gastar um puta De um trabalho Pra fazer com que isso Reagisse dessa forma Ao olhar da câmera Virtual de dentro do jogo Que não é pra simular A câmera É pra simular uma pessoa Então Parece um esforço Solto São Brilho estourando aqui Parece uma action camera Ou seja Uma GoPro Coisa do tipo Ó Essa compensação de exposição O jogo tem isso Tem jogo que tem isso Mas não se comporta Aí ó É outra coisa Isso aqui é uma compensação Porque tipo A personagem entrou no escuro Sabe Compensação de exposição O jogo tem isso Tá Tem jogo que tem isso Mas não é Aqui ó Nada É tipo Completamente diferente Porta dessa forma É o cara se movendo Como um Cara Isso é vídeo Só que aí o que acontece O cara Ele fez uma parte aqui Tipo Ó Como se fosse Tu viu o que aconteceu na tela Era como se Ele estivesse loadando As texturas Só que isso aqui É o detetive audiovisual Aí vamos voltar Peraí Que loadada de textura É essa que o cara deu aqui Vai escurecendo aqui Sei lá Dá pra você controlar O que acontece aqui Com o render de disposição Mas aí ele Olha esse frame aqui Olha isso Textura carrega assim Textura não carrega assim não Tem um filtro de After Effects Que faz isso Essa imagem aqui pra mim Ela denuncia muito Sabe Eu ler essa imagem aqui Eu Posso estar sendo um leigo de Unreal Falar Não Unreal é diferente De um programa de 3D Porque eu tô acostumado a ver Programa de 3D Não é nada disso aqui Isso me soa Um vídeo produzido Para ser fake Para enganar O principal motivo Desse vídeo aqui Ele ser um Ó de novo Aqui ó Mesma coisa no início Tá vendo? Olha lá Isso aqui é filtro cara Você não prova Que alguma coisa Relaxa Eu nunca abri na vida Unreal Mas eu tenho certeza Que não é assim Não é Não é Não é Não é Não é Não é Isso aqui é só Puramente um filtrozinho Para parecer que tá dando load E pegou um filtro Simples Que é colocado direto Com essa imagem aqui Com o filtro por cima Porque tipo O negócio fosse da load Ele não ia dar load Desse jeito Nesses objetos Tipo Ia ter uma ordem diferente Sabe por que Que esse vídeo me deixa desconfiado Porque era muito fácil O cara provar Que isso aqui é 3D Me mostra o airframe Dessa porra Abre isso daqui Num programa Mostra o airframe Em vez de tais aqui ó Mostra o airframe Diz aqui Seleciona esse track aqui E move ele pro lado Ou qualquer coisa Aqui pro lado Sabe Mostra aquele render Aquelas setinhas do 3D Ou qualquer coisa Que mostre que é um objeto editável Mostra só aquela imagem Que tem cara de filtro O que Tem um vídeo De um cara que trampa com o Unreal Ele disse que é real Caralho Vamos dar uma olhada depois O que isso parece pra vocês? Assim Ah mas tem a fumacinha Cara isso daqui Pós-produção Você faz isso Sabe Você bota a fumaça Todos os filmes de Hollywood São feitos assim Não mentira Não são Mas muitos são Os caras botam a fumaça Na pós-produção E tal Cara isso é o de menos Vou te falar Fumaça Os elementos digitais Que aparecem na frente Até os personagens em cena Dá pra você colocar Numa pós-produção Ó Isso daqui é time remap Isso daqui Ele simula Ele dá pause E ele simula Que andou rápido pra cá Como se fosse uma movimentação De 3D Você tá dentro do cenário de 3D Você movimenta rápido pro outro lado Isso pode ser um time remap Ou seja Ele acelerou isso daqui rapidinho E se ele tá na janela Da pré-visualização Tá Pra poder navegar no cenário Por que que tem motion blur? Ah Por que que tem motion blur Enquanto ele está navegando Que o motion blur É um artifício Que é gerado depois Eu acho que eu falei besteira Pelo que o Potter viu aí Dá pra gente colocar Motion blur No viewport Enquanto você tá pré-visualizando Um projeto Então ele gera um motion blur Não sei se é um motion blur Igual do que tá no vídeo Eu acho até que não é Mas a presença de motion blur Necessariamente não prova nada Então Tem que ser justo Ele pode estar navegando rápido Num modo God O cara voltando Não prova nada Então Tem que ser justo Ele pode estar navegando rápido Num modo God Cara pra mim Tudo que a gente viu Externo É real E o interno Tem movimentação Alguma coisinha mais realista Mas tem Tem elementos ali Que parecem bastante jogo Mas o externo Pra mim é 100% real Pode ser que não seja Mode Vamos dizer assim Ok Mas pra que que tu vai fazer isso Se você quer provar Que o negócio é 3D Tem aqui ó Perspectiva Tem as ferramentas de 3D aqui Que ele tá colocando aqui ó Embaixo dessa tela aqui E ele botou o negócio full screen Quando o pessoal mostrou o Jibaro Era claro Tá o modelo 3D Você vê Eles mostram os steps do 3D Tipo Não existe a menor dúvida Esse vídeo aqui pra mim Entregou Mas entregou Entregou bonito Tá Quer dizer Às vezes não Claro Eu vendo as pessoas comentando sobre isso Aparece aqui Logo embaixo do post do cara ó Teve um cara que repostou aqui E ele botou esse exemplo Que ele mostrou aqui ó Que também é muito realista E depois ele mostra o corredor 3D Aqui sim O cara tá mostrando o corredor Não o corredor 3D O cara Ele mapeou Um cenário real Como um objeto 3D Que é o que pode ser O One Record É um cenário real Mapeado Para funcionar como 3D Inclusive O iPhone faz isso Esses mapas aqui E eu acho isso Uma tecnologia muito absurda É muito Inutilizado Muito pouco utilizada Subutilizada Você consegue fazer um mapa desse Com seu telefone E depois colocar isso Dentro do jogo Ou qualquer coisa assim É um cenário real Mapeado Para funcionar como 3D Isso daqui Me faz voltar Desconfiar do vídeo Eu falei Porra O cara pode ter feito isso O cara pode ter captado A própria Chloe No Twitter Falou isso Um próprio iPhone Um LiDAR Vai fazendo a captura De um cenário E você remonta ele Num cenário 3D Acaba não sendo exatamente Um cenário 3D Que uma pessoa fez Você só escaneou Um cenário real E você remontou ele Para que ele seja navegado Tridimensionalmente Exatamente como o cara fez aqui Com esse corredor Ele pode ter feito isso daqui Mas se o cara fez isso daqui Por que ele não mostrou O vídeo assim? Tu vê o cara Num stories Num vídeo em pé Num stories O cara conseguiu provar A veracidade desse vídeo aqui A mão é de verdade né Ele só navegou no cenário Só que aqui Olha a movimentação A movimentação da câmera Já pode enganar No vídeo do One Record Cara Para mim Até a movimentação da câmera Soa como Uma captura de movimento real O jogo não vai ter Essa movimentação assim É tipo Parece que foi o cara Que está filmando Uma captura de movimento Na verdade é Se o jogo tiver essa movimentação Vai ser uma bosta De se jogar tá? Porque Por mais que a gente queira Uma coisa realista Se você não jogar isso aqui No VR Você jogar na TV Ou jogar no computador O mouse parado E o cara todo assim Vai ser esquisitíssimo De jogar Porque né Tem o limite do realismo Que a gente consegue atingir Para não ficar ruim No VR No VR funciona perfeitamente Que aí você vai encher a cabeça Do jeito que você quiser Mas se for para jogar no mouse Vai ser estranho Você vai estar assim Com o mouse parado Mirando no centro da tela Pronto para atirar no inimigo E o seu boneco Vai estar indo para o lado Seu boneco vai estar aí Assim ó E a câmera Enquanto você está parado Você vai ficar maluco Botou ali Mas Eu vou e volto Nesse assunto assim Se você for ver O próprio perfil do cara Há um tempo atrás Em 2022 Pouquíssimo tempo atrás Ele postou um vídeo Falando Eu estou trabalhando Num jogo de bodycam E aí ele mostrou Esse daqui Esse daqui Que seria o beta do jogo E esse daqui Tem muito mais cara De 3D mesmo De foto mapeada Em ambientes 3D Esse tem cara De 3D Muito legal Muito bem feito Tem aquela Desconstrução da árvore Que eu falei aqui É um vídeo muito em baixa qualidade Mas esse já tem cara De 3D mesmo Que aí volta A ficar na dúvida Então será que o cara Só conseguiu isso mesmo O cara é um genozinho mesmo Conseguiu fazer Um nível de realismo absurdo Olha como é que é difícil Cara esse Inclusive um adendo aqui Saiu agora um vídeo Do pessoal da IGN Testando essa demo E assim É uma demo muito bem feita É Mas ainda assim Se você olhar bem Tem uma cara de 3D Que é diferente Da qualidade do vídeo De divulgação Que é o vídeo Que a gente está analisando Aqui hoje Mas enfim Isso daqui para mim Tem cara de 3D Bota elemento sujeiro Tá vendo aqui Agora Agora para ti É 100% 100% game Boizão O brilho da arma Tá muito mais fake Que ele bota um brilho Fogão mesmo E para você que duvida Que é possível Fazer isso daqui Com uma câmera presa Tem filme assim Você achou aqui O pessoal da Gaveta Fiz mandou isso daqui O Hardcore Henry Que a pessoa simula Isso daqui é um vídeo Olha como é que é parecido E isso daqui foi feito Já há um tempo atrás Isso daqui é um vídeo mesmo Uma GoPro Presa no peito do cara Ele vai filmando Ele ensaia Só que está mais tremida E lembrando que na época Que isso daqui foi feito A estabilização era pior Do que a estabilização Que a gente tem hoje em dia As estabilizações das câmeras Hoje estão melhores ainda Você bota uma estabilização Mais forte Uma movimentação mais controlada Dá para você deixar Um resultado parecido Com o que ele mostrou aqui Mas entende como é que é dúbio A própria reportagem do Polygon Bota isso daqui em dúvida Cara, pode ser um scam Uma mentira Uma pegadinha Ou aquele videogame Baseado em vídeo Pode ser videogame Baseado em vídeo Que tem também E aí não impedir o cara De vender no Steam Por exemplo Porque ele pode fazer Um jogo disso Só não é o que você está pensando Sabe? Ou pode ser real Pode ser um negócio Que vai sacudir A indústria de games O cara O orçamento de jogo indie Conseguiu fazer Esse nível de realismo Ou pode ser um scam Uma farsa Blockbuster Porque está pegando todo mundo Está todo mundo falando disso Baseado nisso E no meu não conhecimento De Unreal Engine E não ser um cara do 3D Eu sou um cara do vídeo O meu veredito é Talvez É o quê? Tal, cara Eu não consigo chegar no veredito Pergunta para mim Você acha que é fake? Eu acho que é Deixa eu melhorar meu veredito Baseado no que As pessoas estão falando Demo KGN jogou Para mim é óbvio O jogo existe Vai sair E as pessoas vão jogar Isso daí é inegável O que a gente está colocando Em xeque aqui É a veracidade Do vídeo de divulgação E depois do making of Existe uma coisa Que é mega comum Da indústria de games Mega comum Mega comum Um vídeo de divulgação Que é muito acima De qualidade De quando sai o produto O famigerado Downgrade Vocês que estão acostumados Com o mercado de games Vocês sabem que isso daí É ultra comum O mais famoso Foi o Watch Dogs Mas toda hora acontece Sai um vídeo de divulgação Meu Deus Aí quando sai o jogo Nossa que downgrade Então qual é o meu veredito? Eu acho que no vídeo de divulgação O cara meteu o louco Essa divulgação foi feita com vídeo Com inserção digital em cima Tiro Luz de lanterna Uma opção de coisa E quando sai o jogo Vai estar na qualidade da demo Que inclusive o GN jogou Que é muito bom É muito bom É muito bem feito Mas não é a mesma coisa Eu confesso que eu estou apostando nisso Ou é isso Ou estamos testemunhando Um saldo de tecnologia E eu estou caindo como um patinho É totalmente plausível também Totalmente plausível Mas enfim Para vocês terem ideia Nos outros vídeos De detetive audiovisual Esse daqui Era óbvio Que era fake Eu não tinha dúvida Agora Eu não vou botar nenhum vídeo aqui Eu vou deixar esse espaço reservado Para daqui a um tempo Quando sair a resposta disso Eu vou colocar a resposta aqui Tá? E eu vou colocar também Um beijo bem forte Na sua bundinha Interessante 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 Ter sido muito mais simples E é curioso Porque tipo A gente tem duas vertentes De discussão Em torno disso aqui Que primeiro é Primeiro é Precisa-se de um jogo assim Segundo é Isso realmente existe A gente já alcançou esse ponto Né? Que aqui está a discussão Entre as pessoas Que não estão tão ligadas No mundo dos games E as que estão mais Né? Que querem entender tecnicamente Como que isso foi feito E se realmente foi feito Assim Eu acho que Vendo aqui até o final Eu estou bastante Com o que eu comentei Pelo começo Me parece que Essas externas São principalmente São muito mais Elementos de vídeo Tanto as externas Quanto algumas internas Eu acho que é um vídeo O cara E tipo Tem algumas coisas Dentro de De algumas cenas Que são mais game Do que Do que vídeo Mas pra mim A grande parte ali Pra mim Ele se mostra bastante em vídeo Principalmente Essa parte de árvore aqui Essa parte de árvore Tá achando isso Cara O negócio é O negócio é bravo mesmo Eu confesso Que quando eu vi E eu não vejo Assim O que me deixa mais confuso É que eu não vejo Por que Que esse brother Não iria querer Mostrar Que é 3D O quanto antes Porque tipo Qual a tecnologia Nível que ele conseguiu Desenvolver Pra isso aqui Se ele pega e mostra Não Full 3D Além de conseguir A atenção ainda maior Pro game Ele consegue a atenção De todo mundo Tipo Todo mundo vai querer Entender como é que ele fez Todo mundo vai querer Comprar a ideia dele Montar um time Uma equipe Pra trabalhar junto com ele Nos jogos dele Ou nos jogos de outras empresas Pra saber qual é que é Porque todo mundo vai querer Um rolê parecido com esse Nesse nível de produção E se ele fez isso Sozinho num quarto Puta que pariu Então tipo Ele consegue Comercializar Esse expertise E isso aqui Muito fácil Cara eu quero gravar É então Patrocínio E enriquecer muito Pra ele Se ele mostrasse Óbvio assim Pô Tome 3D Todo mundo vai falar Caralho Qualquer Qualquer Produtora de game Vai falar Pelo amor de Deus Quanto você quer por isso aqui Quanto você quer investido Quanto você quer Pra integrar A minha equipe depois Pra gente pensar Nos games XXXY E foi mostrado Mais ou menos Mas essa parte Das árvores aqui Essa parte De iluminação De fora Não me convence Isso aqui não me convence Que é em jogo Mas nem fudendo Olha isso Simula aquela câmera Uma GoPro Especificamente Essa compensação E essa falta de qualidade Não Cara isso aqui Se for Se for realmente Nendo um jogo Tá errado Tem que arrumar Porque a visão Do ser humano Não faz isso Quem faz isso aqui É a visão da câmera Então tem que dar uma arrumada Porque tipo É uma tecnologia foda Mas não é nosso olho Quando você colocar A visão de uma câmera Você bota isso aqui Se for Eu vou ficar impressionado Porque é realmente Uma simulação muito boa De visão de câmera Mas Bodycam né Olha Muito 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 esquisito Pula aquela câmera Uma GoPro Um bodycam né Muito foda Se for realmente Game Ele conseguiu simular isso aqui Muito pica Mas Ainda assim Ainda acho que tá complicado E esse vídeo aqui É um corte que rolou De uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir Integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa De passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau